O seminovo que você procura está aqui na Santa Emília Toyota e o Pasquini tem uma condição imperdível, não é verdade? Essa é a Marisa, olha só, City LX CVT 2016 por R$ 53.900,00, Onix 1.4 LT 2018 apenas R$ 42.900,00, tem mais, Gol 1.0 2020 emplacado para você, zero emplacado por R$ 41.900,00. Essas e muitas outras opções te esperando aqui, hein? Anel Viário, Contorno Sul, finalzinho da Fiuza, loja também em Franca, na Avenida Champanhar, telefone super fácil, anota aí. 2132, 2132. Venha conferir.